Coleção de Tazos do Pokémons, inclusive as cartelinhas e Tazos, agora a cartelinha, as cartelinhas estas, as cartelinhas são raras, olha só o Bulbasaur tá meio sujo aqui já, mas é durex que foi colocado pra não quebrar, isso eu ganhei quando eu fui, eu fiz uma troca uma vez com um amigo meu, ele queria umas cartelinhas diferentes e eu precisava do Bulbasaur, olha só ele colocou durex, então ele tá bem novinho também, tá bem conservado, olha só mas o Yves Saur tá muito mais conservado como vocês conseguem observar, as cartelinhas tinham esses atributos atrás de força, ataque, agilidade, defesa, eram bem desenvolvidas também, bem interessante, a Armachips caprichou nesse trabalho e não fugiu nenhum instante da originalidade do Pokémon, olha só, Vinossauro, eu tenho três Vinossauro na minha coleção original, eu tenho uma coleção paralela deles, que não é completa e essa é a coleção original onde eu acrescentei até mesmo as cópias do original, as cópias que estão em perfeito estado, olha só o Vinossauro, olha só força, agilidade, força, ataque, defesa, agilidade, olha só que legal, que massa né cara, olha lá o simbolozinho do Vinossauro em cima, dizendo o que que ele é, ele é planta, ele é do tipo planta e do tipo veneno, foi muito interessante, muito show de bola o trabalho da Armachips em cima dessas cartelinhas do Pokémon, eu acredito que vendeu muito, muito salgadinho por causa dessas cartelinhas, Armachips faturou muito provavelmente, é, olha só, o Charmander, olha só, a maioria tá em perfeito estado, as cartelinhas estão praticamente, as cartelinhas tem um detalhe por que elas estão bem tocáveis, porque na verdade a modalidade de jogo que nós fazíamos era bem simples e era bem fácil de ganhar, a gente jogava na modalidade lá do verso das cartelinhas, onde diz o ataque, defesa, agilidade e lá a gente competia, você vai no ataque ou na agilidade, a força, ataque, defesa, agilidade, ah vamos na força então, e a gente desconhecia de alguns poderes, olha só o Charizard, essa carta foi difícil de conseguir, essa cartelinha, essa foi a troca que eu fiz com meu amigo, que fez a troca comigo do Bobassauro, tal de Maicon, ele que trocou comigo e agora eu tenho o Charizard na minha coleção, e fechou minha coleção completa né, precisava dele pra fechar, do tipo fogo voador, olha só, quando eu olho pra essas cartelinhas eu me lembro da época que eu batia Tazos no colégio e fazia esses joguinhos, muito show de bola, é, olha só o Squirtle, um Pokémon do Ash, show de bola, olha só, quem tem essa coleção façam vídeos ó, o War Toda é a evolução do Squirtle, quem tem façam vídeos aí, ó o Blastoise, o Blastoise, eu tenho dois Blastoise, olha só, eu tenho dois Blastoise na minha coleção, olha só, o Blastoise era difícil de conseguir também, olha só o poder, porque a força dele era 50 né, era estrondosa, essa foi uma carteirinha que fez com que eu ganhasse bastante carta, equipado assim, ele é só a última carta dessa coleção de cartelinhas que tem uma força de 50 também, tem um ou outro Pokémon que tem uma força de 50 que eu não me recordo, mas a última carta desse baralho possui 50, quem conhece sabe qual é a última carta, porque é um personagem que marcou a primeira temporada que teve um filme, que provavelmente vocês vão lembrar e vocês vão ver ele aqui nessa coleção, é a última carta, olha só, o Caterpie, que um dos primeiros episódios do Pokémon, a Misty tinha nojo da Caterpie porque ela é uma larvinha né, querida? Uma curiosidade, quando jovem, o Satoshi Tajiri, que é o criador do Pokémon, ele tinha como passatempo a entomologia. A entomologia, quando cresceu, o Tajiri decidiu não fazer faculdade e sempre se demitia dos empregos que seu pai dava. Ele gostava de jogar Filipeirama, até que resolveu fazer um curso técnico, criando depois uma revista conhecida como Game Freak, trabalhando na revista ele conheceu o Ken Sujimori, com quem fez amizade e trabalhou por um longo tempo, e aí começou a franquia dele, para quem não sabe, entomologia é estudo dos insetos, foi daí que ele tirou a ideia de fazer Pokémon. Pessoal, e daí, o que eu tava falando aqui, olha só a sequência, olha só a sequência, deixa eu achar a sequência aqui, olha só né, o Caterpie, o Metapod e a evolução Butterfree, que é a evolução final do Pokémon da Misty. É, olha só, porra cara, tá inteira a minha coleção, tá inteirinha, inteirinha, inteirinha. Quem gosta, quem quer relembrar os velhos momentos da infância, é a olhar, ó, o Kakuna, Kakuna tá quebrado, olha só. Eu tenho dois Kakuna, e os dois estão quebrados, olha só, mas tá, eu colei com o Durex na época, e até hoje se mantém. É uma das poucas aí que tá danificada com o Big Drew, a evolução final do Kakuna. E agora a próxima carta é o Ekans, olha só, vou passar pro Big Drew, olha só, perfeitinho o desenho, né, a arte, a criação, muito perfeita, né, por isso que ele estudou Entomologia, né. Olha só. A Ekans, ao contrário, Ekans significa Snake, olha só, Snake. E Tchabok, que a evolução ali é, significa cobra. Pikachu, Pikachu, eu tenho três Pikachus, olha só, os três estão em Tenin. Pikachu não era muito difícil de conseguir, eu acho. Tô com três novinho, olha só. O Zubat, Pokémon do... Do Brock, que ele pegou na caverna, quando eles entraram no mundo, aí evoluiu pro Golbat, eu não sei se o dele evolui pra Golbat, eu não me recordo. Mas, se eu não me engano, ele evolui pra Golbat, depois. Olha só, esse tá com o Durex também, porque foi do mesmo negociador lá do meu amigo, o Meow, é o único Pokémon que fala da primeira temporada. Psyduck, são dois Psyduck. O Golduck, Psyduck, ele é, eu não sei, ele é meio cômico, né. O Poliwag, PoliRew, PoliRew, eu tenho dois PoliRew, olha só atrás, olha só aqui o bonito que tá atrás. É tudo licenciado pela Nintendo, perfeito, perfeito, não fugiu em nenhum segundo, nenhuma letra eles erraram no nome dos Pokémons, tá perfeito. Ó, o PoliRew, eu tenho dois PoliRew, e se eu não me engano, a posição Polaright, tem três PoliRew, olha só. É, PoliRew, se eu não me engano, é isso, exatamente, PoliRew, é a evolução final dele, olha só atrás, ó, perfeito, né. Perfeito. Perfeito. O Abra é uma cartelinha que tá quebrada, olha só na pontinha ali, a quebrada, bem pequenininha ali, ó, quebradinho aí, é a única carta que eu tenho, não tenho outra. Ele tá quebradinho na pontinha ali, olha só. É uma carta meio difícil de conseguir. Também, foi difícil, foi difícil. A evolução dele é o Cadabra, eles são Pokémons psíquicos, né, foi bem legal a aparição deles na primeira temporada, olha só, tem dois Cadabra. E a evolução final dele é o Alakazam. Olha só, o Geodude, este Pokémon foi do Brock, e é do Brock, se eu não me engano, é do Brock ainda. Olha só, as evoluções. Perfeito os desenhos, olha só. A Elma Chips caprichou na impressão das cartelinhas, muito viva as cores, bem bonita, chamava a atenção de qualquer criança, né, a hora que abria o Salgadinho e via aquele, aquela cartelinha lá dentro, né, bem novinha, nossa. O Gastly, os Pokémons fantasmas, eles aparecem no comecinho já da, 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 dos episódios da primeira temporada. Primeira temporada do Pokémon, ela é meio curtinha. Aconselho pra quem não assistiu o filme, o primeiro filme que saiu, que é muito legal, o primeiro filme do Pokémon. Que agora no final aí eu vou fazer a demonstração do, do Pokémon famoso ali, Horsea, olha só a Horsea. Pokémon, um cavalinho marinho. Meia inteirinha, Cidra, Cidra tem duas Cidra. Olha só, novinha, novinha. Gold. Esse aí evolui pro Magikarp, né, quer ver? Vamos ver se ele tem aí. Nas cartelinhas eu não me recordo se existe ali. Não, mas pera aí, vamos ver se ele tá pro lado ali. Olha, ele tá bem sujinho só, mas é sujeirinha só nele. O Pokémon da, da Mist, a Star tá quebrada também, olha só, tem um Durex. Mas tá, tá inteirinha. A Star, a Star, que é a evolução. Olha só, bem inteirinha, bem bonitinha. Eevee. Eevee tem uma série de evoluções ali, alternativas, que vai ter aqui nas cartelinhas, olha só. Eevee, bem bonitinho. Bem lindinho, olha só. Aí tem a Vaporeon. Vaporeon eu tenho duas na minha coleção original, olha só. O Jolteron. Jolteron. São, pode ler, são o mesmo semblante. Ó, tem a Flareon, são quatro evoluções, né? São quatro evoluções. Olha só aqui. Arte perfeita aos Norwex. E o Pokémon Mewtwo. Pokémon Mewtwo do filme que eu falei pra vocês, olha só, o poder de 50. Este Pokémon. Eu tenho dois, olha só, da coleção completa. Dois Mewtwo's. Dois Mewtwo's. Eu aconselho vocês aí, assistirem o filme. Pokémon o filme. Pokémon, I like, like my video, please. Lala, like my video, please. I love you.